Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, sábado, 29 de abril, e quero acolher você, abençoar sua vida, abençoar a sua jornada, e eu peço ao coração de Jesus que abençoe de modo especial você que é amigo fiel, que conhece a nossa história, sabe o quanto precisamos de você no finalzinho deste mês, para alcançarmos o 100% do projeto junto ao coração. Conto com você, conto com a sua generosa colaboração. Hoje a igreja recorda Catarina de Sena, que era uma leiga, muito dedicada às coisas de Deus. Muita gente pensa que ela era freira. Não. Catarina era uma mulher que entregou seu coração para o Senhor. Se uniu profundamente, por meio da vida contemplativa, na oração. Se tornou uma mulher que levava a mensagem da paz numa sociedade que estava sofrendo muito, com muitas brigas, muita polarização. Parece até o tempo de hoje, né? Ela, inclusive, aconselhou, ajudou o Papa, que estava em Avinhão, foragido. Saiu de Roma. Foi um momento difícil para a igreja e Catarina de Sena foi dedo de Deus, providência de Deus para a igreja. Inclusive, ela escreveu o diálogo da divina providência. Suas cartas, seu epistolário, são de profundidade imensa para todos nós. O Papa Paulo VI proclamou Catarina doutora da igreja, no dia 4 de outubro de 1970. Ela interceda por nós, interceda também por você, que conhece a obra Coração Fiel e sabe o quanto precisamos de ajuda. Quero hoje, então, refletir com você sobre Maria Santíssima, modelo de caridade com o próximo. A primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 21, diz O amor para com Deus e para com o próximo é um mandamento. Jesus deixou isso muito claro. A pessoa que ama a Deus precisa amar também o seu irmão. E é claro porque quem ama a Deus deve amar tudo aquilo que Deus ama. Todos aqueles que Deus ama. Não existiu e jamais existirá. Quem mais que Maria possa ter amado a Deus? Maria é a pessoa que mais amou a Deus nesse mundo, depois de Jesus. E também não haverá outra pessoa depois de Jesus que tenha amado mais o próximo do que Maria. Vivendo neste mundo, Maria, a mãe de Jesus, foi tão cheia de caridade que socorria os necessitados. Mesmo sem que estes pedissem ajuda a ela. Não foi isso que aconteceu nas bodas de Caná? Quando pediu ao filho o milagre de transformar a água em vinho? Na verdade, ela não pediu desse jeito, né? Ela só disse, meu filho, eles não têm mais vinho. Quando a gente faz um ato de caridade para com o outro, estamos assim manifestando amor. Que lindo ato de caridade fez Nossa Senhora quando visitou a casa de Isabel. São Boaventura chega a afirmar que Maria amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho Unigênito para a salvação do mundo. Esta caridade de Maria para conosco, esses exemplos que eu citei, continuam vivos, atuais, neste exato momento. Maria no céu, a rainha do céu, continua exercendo sua caridade para comigo e para com você. É certo que conforme a caridade que a gente usa para com o próximo, Deus e Maria usarão para conosco. A Virgem Maria também te ama, viu? e está usando o Padre Delto agora para falar isso para você. Ela te abraça agora, neste sábado, neste último dia da semana, para que você se sinta fortalecido. Rezemos. Ó Mãe de Misericórdia, vós sois cheia de caridade para com todos. Não vos esqueçais de minhas misérias, vós as conheceis. Recomendai-me a Deus, que nada vos nega. Alcançai-me a graça de poder imitar-vos na santa caridade, tanto para com Deus, como para com o próximo. E vós, ó meu Jesus, tem de piedade de mim. Perdoai-me todos os desgostos que vos dei, particularmente pela minha pouca caridade para com o próximo. Perdoai-me, Senhor, e não me abandoneis às minhas paixões, como mereceria. Se prevê, diz que para o futuro, eu tenho de vos ofender novamente, deixai-me antes morrer agora, que espero estar na vossa graça. Fazei pelos merecimentos da caridade de Maria Santíssima, vossa querida Mãe. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça na sua vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe. 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 Mãe.